Oi, oi, minhas amigas. Oi, bom dia, flor do dia. Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje é quinta-feira. Quinta-feira e o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um bolo. Eu tô com vontade de fazer um bolo pro meu marido, né? Que ele falou que tava com vontade de comer. Então, eu vou fazer um bolo pra ele. O vídeo de hoje vai ser sobre isso, né? Uma rotina simples desse bolo. Eu queria sair, mas o tempo está muito, muito chuvoso. Vamos ver o tempo, que tá muito feio. Tá vendo? Muito feio mesmo, mas eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu vou na posta assim mesmo. Boto um casaco, pego uma sombrinha e vou. Aqui eu botei as plantas porque chovendo, aqui aí banha, molha um pouquinho elas, tá vendo? Tá vendo? Ela tava muito seca. Tá assim, deu chuva pra semana toda. Vamos lá. Não, botei a coberta do meu filho pra lavar ali. Já tá quase acabando. Tá nada, vai faltar uma hora e dezoito ainda pra acabar. Como eu, ontem eu fiz a arrumadinha na casa. Ah, gente, eu queria pedir a vocês. Você que não é inscrito, passou aqui, caiu aqui de paraquedas. Gente, se inscreve aí, compartilha, condivide. Vem fazer parte da minha família, ok? Só assim, vocês vão estar me ajudando, que vocês compartilhar. Ah, e não se esqueça, deixa like, comentário. Deixa de like também, que não gostar, não tem problema, tá bom? Então, minhas amigas, eu ia fazer o bolo agora. Só que tem, que eu fui olhar ali, como vocês sabem, né? Fiquei fora esse tempo todo. Aí fui olhar, não tem óleo. O óleo que eu tinha, eu fritei o salgadinho pra minha amiga naquele dia que ela veio aqui, no domingo, né, eu acho. Foi domingo ou sábado, eu nem me recordo mais. Aí eu fritei o salgadinho pra ela e fiquei sem óleo pra me fazer o bolo. E não tenho nem manteiga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de dor no estômago. Eu não sei o que que eu posso comer, que eu tô com muita dor. Sabe que tem muita dor no estômago? Mas eu vou comer assim mesmo, um pouquinho de arroz branco, né, com essa linguiçinha aqui que eu tô fervendo. Vou fritar ela sem óleo. Tá vendo? Vou fritar sem óleo, ela com cebola e um pouquinho de arroz branco, pra ver que desce, né, porque a dor tá muito forte. Eu passei a noite toda sem dormir, com dor no estômago. Então, eu vou comer essa linguiçinha, vou fazer isso aqui rapidinho. E depois vou lá, como eu vou ter que ir lá na posta, pra poder pedir lá um código IBA, sei lá. É, um código IBA meu. Aí eu vou aproveitar, passo no mercado e compro óleo. Compro óleo e compro a manteiga. Aí na volta eu faço o bolo. Tá chovendo, espero que pare de chover um pouquinho. Pritando aqui a linguiçinha, botar a cebola. Aí eu tive que parar com o suco detox, né, porque o suco detox era, eu fazia com couve, limão e abacaxi. O limão é ácido e o abacaxi também. Então, ó, eu penso que era isso que tava me fazendo mal, entendeu? Então, eu parei um pouquinho o suco detox, mas vamos ver que eu consigo voltar com outro tipo de suco detox. Vou pesquisar ali na internet um que não leva limão, né, pra eu poder voltar. Porque eu não sei, ou eu tô com gastite, a última vez que eu fui no médico, gente, a médica me disse que eu tô com gastite nervosa, mas isso muito tempo faz. Mais nervoso de que eu não sei, porque eu não tô nervosa, não tô ansiosa, tá bom? Voltei de inféria, tá certo? Que tô em casa, não tô trabalhando, mas não tô nervosa nem ansiosa, não. Tô tranquila. Mas essa dor no estômago, eu penso que foi mesmo do suco detox. Por isso eu parei um pouquinho pra ver que vai passar, entendeu? Então, vou fritar essa linguiçinha com cebola, um pouquinho de arroz, vou comer e a gente vamos lá no mercado. Vamos lá na posta e depois vamos no mercado. Então, minha amiga, agora vamos sair, né, vou lá, vou jogar o lixo fora e vou lá na posta, ok? Vamos comigo. Aí agora que eu vou jogar o lixo ali fora, olha, tá chovendo, vou pegar a sombrinha já já. Porque eu tô com a mão, com o telefone e com o lixo não dá pra me pegar a sombrinha, né? Mas eu vou pegar. Mas já, eu deixei pra sair mais tarde. Podia ter saído cedo, mas agora que passou um pouquinho da dor do estômago, eu deixei pra mim lá na posta agora. Aí aproveito e compro óleo, né, pra poder fazer o bolo. Ah, peraí. Consegui abrir a sombrinha porque consegui botar o lixo lá, né? Agora vamos lá na posta pegar o íbano e ver, né, que eu tenho o gudinheiro. Ele caiu o gudinheiro na minha conta. Difícil, né? Caminha um pouquinho. Ó, tudo louro, tá vendo? Tá secando. Quinta-feira, né? Eu queria voltar pra escola porque o dia da minha escola é quarta e... É quarta. Não. Terças e quarta. O dia da minha escola. Terças e quinta. Aí eu queria voltar pra escola, só que tem que não vai dar. Qual é o caçador do estômago? Não dá não, gente. Deixa eu passar aqui agora. Hoje eu vou ali no mercado. Primeiro eu vou lá na posta. Ver que eu consigo, né, pegar... Esse... Esse íba. Aí depois que eu pegar o íba lá na posta, aí eu vou no mercado. O íba é pra mim botar também lá na conta do YouTube, porque eles já estão me pedindo o íba, porque eu já tenho o direito a receber, 100 dólares. Eu tenho mais de 100 dólares já lá pra receber, mas eu não quis pegar. Mas eu vou botar já lá, que depois eles pagam, né? Peguei já o código íba. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aqui no mercado comprar o óleo. É o mesmo código que eu já tenho em casa. Eu pensei que tinha mudado. Eu só vou pegar o óleo. Não vou nem andar aqui tudo, tá, gente? Porque eu só vou pegar o óleo só. Eu acho que é aqui. Peguei esse, eu só vim mesmo pro óleo. Ele é amarelo demais. É só pra eu poder fazer o meu bolo. Esse mercado é grande, tá vendo? Já comprei, já... Já o óleo e agora eu vou pra casa fazer meu bolo. Já fui lá na posta, já peguei... Porque eu tinha que pegar, comprei o óleo. E agora eu vou pra casa, né? Vamos lá. Eu nem vi que tava dando o furore. É a primavera. Então, meus amigos. Eu vou dar um bom ciclo, tá? De mousse de chocolate branco. Cadê o chocolate branco aqui? Mousse de chocolate branco com morango, ok? Primeiro que o que a gente vai fazer? Nós vamos bater a massa do bolo, pra botar ele pra assar. Aí depois, quando ele estiver assando, eu começo a fazer o mousse, tá bom, gente? A massa do bolo é simples. A massa que eu vou fazer. Meia xícara de açúcar. Vou botar quatro ovos. Meia xícara de açúcar, quatro ovos. Eu vou fazer essa massa simples. Enquanto ela assa, nós fazemos o mousse, né? Então, o que a gente usou aqui, gente? Aqui nós usamos meia xícara de açúcar. Eu não usei nenhuma xícara, pra não ficar muito doce, porque é do mousse de chocolate. Aqui vai. Meia xícara de açúcar, quatro ovos. Eu comprei o óleo, né? Eu gosto de fazer bolo com óleo. Não gosto de fazer bolo com manteiga. Mas um dia eu vou provar fazer, porque toda vez que eu faço bolo com manteiga, não fica bom. Eu vou botar... E bora lá. Meia xícara de óleo. Então, agora nós vamos bater. Isso aqui até virar um creme, ok? Então, meus amores, aqui eu bati, ó. Virou um cremezinho, tá vendo? Virou um creme. Aí, era pra ficar mais... Mas tá bom assim, que é um bolo rápido, tá bom? Virou já um creme. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou coar duas xícaras de farinha de clínico, tá bom? Duas. Se eu ver que não tá bom, eu boto dois e meia. Mas botar uma. Ah, isso aqui é porque tava banhado com óleo a xícara e ficou esse agrume aqui, tá? Não ia dar farinha de clínico, não. Ó. Duas, tá vendo? E nessa daqui, eu já vou botar o fermento junto. Já vou coar junto com o fermento. Que aqui na Itália a gente chama de levito. Levito. Ok? Você bota no forno a 200 graus, tá bom? Por meia hora. Passar. Eu tenho... Eu gosto muito de usar, quando eu tô fazendo meu bolo, uma colherzinha de vinagre branco. Quando eu estou batendo o ovo. Acrara e neve. Mas esse bolo, como eu não bati acrara e neve, como não é um pão de ló, eu não estou batendo. Não botei o vinagre. Agora, eu vou botar, gente, um pouco de leite. Nem um... Menos de meia xícara, tá? Porque, como tem bastante ovo aqui, ele vai ficar já mole. Tá vendo, ó? E a gente vai botar mais um pouquinho de farinha de trigo depois, que a gente vê que tá muito mole. Quer ver? Eu vou bater ele. Então, eu acendi o forno. Vou botar o bolo aqui. Já untei com farinha e manteiga. Aqui tá a minha massa. Vou botar... Vou botar ela aqui na... Na forma e vou botar pra assar. Enquanto ela assa, nós fazemos... O quê? Vamos fazer o mousse de chocolate branco. Porque o mousse de chocolate branco... Nós vamos deixar na geladeira pra esfriar, porque só podemos rechear o bolo. E... E botar quando... Tiver já com... Frio, né? O bolo. Vai pro forno agora o nosso bolo, ok? Por meia hora. Então, meus amigos, eu vou fazer agora o mousse, né? Vou fazer o mousse de chocolate branco. Pra começar, eu tenho esse chocolate aqui. Esse chocolate branco, tá vendo? Ele tem... Quantos gramas, gente? 200 gramas. De chocolate branco. E uma caixinha de creme de leite, ok? É dois ingredientes só. E vocês vão ver como é que vai ficar esse mousse. Vamos embora. Eu vou derreter o chocolate. Botar água pra esquentar, porque eu vou ter que derreter esse chocolate. Tá, gente? Enquanto a água esquenta, nós vamos quebrar esse chocolate. Assim mesmo, pra poder derreter. Mas só que vai dar muita dor de cabeça. Então, é melhor que a gente corte ele, né? Peraí, gente. Então, gente, ó. Enquanto a água esquenta, eu vou cortar o chocolate branco, tá? Peraí, eu vou tentar virar assim, gente. Espero que você esteja vendo. Tudo bemzinho, sim. Vou cortar o chocolate branco. Porque nós vamos ter que derreter ele em boi marinha. Tá vendo as barras de chocolate? Eu vou cortar aí, porque senão ele vai demorar muito pra derreter, então. Tô derretendo, hein? Tá vendo? Ele grande demora mais pra derreter, mas vai derreter. Vou deixar o liquidificador preparado, porque depois nós vamos usar. Tá derretendo, tá vendo? Gente, pra vocês não terem esse trabalho que eu tive aqui, vocês arrumam uma vasilhinha menor e uma panelinha menor, tá bom? Porque eu tive o trabalho que tá queimando minha mão. Pronto. Esse daqui que eu já tô querendo. Olha, olha, gente. Tá queimando minha mão, tá vendo? Ó, tá derretido. Então, o que a gente vai fazer agora? Pera aí, que a gente vai fazer. Então, meus amigos, olha, agora eu vou pegar o creme de leite e vou botar ele aqui na frigideira. Tá? Vou ligar o fogo. E vou deixar ele esquentar, tá? Vou deixar ele ferver. Ele vai ter que vir quente. Pra bater aqui pro liquidificador. Nós vamos bater no liquidificador 5 minutos, tá? Vou baixar, porque eu não gosto de queimar nada. Eu tô usando só uma caixinha, tá? De creme de leite. Tá vendo? Ele tá fervendo, o creme de leite, ó. Ele tá fervendo. Vou botar vocês lá bem pra ver, ó. Tá fervendo. Agora, nós vamos botar ele no liquidificador. Vou botar o fogo aqui. Vou botar o creme de leite e vamos botar o chocolate derretido, tá? É só dois ingredientes. Não vai mais do que dois. Eu vou usar essa vasilha aqui mesmo pra botar o mousse na geladeira. Essa vasilha do chocolate. Pra mim não sujar outro. Comer pra casa. Eu vou usar essa minha vasilha pra ficar sujando o louço. Eu sei que eu tenho a lava-survilha, mas... Tá vendo? Agora nós vamos bater por 5 minutos, ok? Ok. Ok. Então, meus amigas, bati por 5 minutinhos. Agora eu vou levar à geladeira, tá? Até ficar durinho. Eu botei 200 gramas de chocolate branco e 200 ml de creme de leite. É uma caixinha. É uma caixinha de 200 ml, ok? Então, agora nós vamos pra geladeira, tá? Até ele ficar durinho. 30 minutos, 1 hora. Ok? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou lavar os morangos, tá bom? Então, vamos girar esse bolo. Vamos ver como é que ele ficou, né? Deixa eu botar pra gente. Porque aí eu penso que dá pra vocês verem melhor, né? Eu vou botar ali nesse prato. Não vou botar ali naquela minha... Meu negócio de botar bolo que tem tampa. Porque vai ser um bolo... Como é um bolo gelado, de mousse, ele vai pra geladeira. Ele não vai ficar fora da geladeira. Entendeu? Vamos ver como ficou. Aqui eu abri. Porque depois eu vou ter que usar de novo, ó. Ele ficou fofinho. Pra vocês verem. Olha, ele ficou fofo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar só ele esfriar, pra depois eu cortar ele. Porque... Então, depois eu vou ter que usar isso aqui de volta, só pra botar o bolo ali, né? O mousse, porque vai pra geladeira de novo. Tá vendo, ó, gente? Ó. Olha. Ele ficou fofinho, tá bom? Tá vendo aí? Isso aqui tudo depois eu vou tirar. Isso aqui, ó. Nem precisa, porque sai sozinho, ó. Tá vendo? Já estão os morangos na água, né? Que eu lavei. Ele eu vou usar depois. Tem que secar ele pra poder usar. Vamos lá. Eu vou tirar isso a parte de cima. E tá quente, quente, gente, ainda. Deixa eu pegar a água, hein? Pronto, cortei ele. Tá vendo, só? Ainda tá quente. Vocês estão vendo sair a fumaça, então? Porque eu vou botar ele aqui dentro. Pra na hora que eu for botar o recheio dele, e tá aqui dentro. Só que tem que furar agora não. Com o recheio eu botei... Eu botei o mousse dentro do congelador pra poder esfriar ele ficar bem geladinho mais rápido, ok? E aqui eu vou deixar esfriar, tá, gente? Deixa eu esfriar ele. Depois eu limpo tudo isso aqui, porque ele vai ir pra quê? Pra dentro dessa ban... Dessa aqui. Com mousse, com tudo, pra poder ficar na geladeira gelando. Mas, amiga, aqui tá o chantilinho e eu vou bater ele, ok? Então, meus amores, aqui está o chantilinho já batido, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar o nosso mousse, que está frio. Nós vamos misturar aqui. Tá bom? Então, meus amores, aqui tá o nosso mousse, olha só. Ele não ficou muito durinho, mas, ó, tá vendo? Tá consistente. Não ficou muito durinho porque eu não deixei ele muito tempo na geladeira. Porque ele vai voltar pra geladeira de novo junto com o chantilinho. Eu só botei pra poder esfriar, ok? Só pra esfriar. Agora nós vamos misturar ele no chantilinho e ele vai voltar de novo pra geladeira. E vamos deixar ela na geladeira até ele ficar durinho e o bolo tiver frio. Tá bom? Ok? Vamos botar o urso de chocolate. e vou botar o urso de chocolate. E vamos mexer, tá? Vamos misturar aqui o chocolate branco. Nesse chantilinho. E vamos botar na geladeira que ele vai engrossar de novo. Ele vai ficar duro, tá? Tá, gente? Depois, quando estiver bem durinho, eu vou botar o morango, mas o morango eu vou botar na hora que eu botar o recheio, porque o morango é fresco. E, gente, esse recheio de bolo e essa cobertura só dura três dias na geladeira, entendeu, gente? Não pode ficar fora da geladeira, tá bom? Só três dias. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não se esquece, tá? Compartilha. Que só se o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo, vai me ajudar a crescer. Se inscreve. Ative o sininho. E deixa bastante comentário, bastante like. E me deixa aí no comentário o que vocês querem que eu faço aqui no meu canal, tá bom, gente? Esse canal é um canal de receita, vlog, rotina. Um pouquinho de cada coisa. Vendo como fica durinho, gente, ó? Esse mousse de chocolate branco, com chantilhinho, é uma delícia. Olha como ele tá. Olha a consistência dele. Você está vendo? Pode botar no saco poste, fazer com biquinho, entendeu? Ó. Ele tá bem duro. Isso aqui que não tá valendo. O que que a gente vai fazer agora? Vai voltar pra geladeira. Porque como o bolo ainda tá quente, eu tenho que deixar o bolo esfriar. Bom? E ele vai ficar na geladeira mais um pouco. Depois a gente vai... E faz o nosso recheio. Aí vocês podem usar também, gente, pra fazer esse recheio, vocês podem usar... Aquele chocolate em barra pequenininho, aquele chocolate branco em barra que a gente compra. Eu tô usando o nobre, né? Chocolate em barra nobre. Mas vocês podem usar aquele... O nobre pode usar aquele em barra mesmo que a gente compra pra comer. Tá bom? Olha só, gente. A consistência disso, gente. Olha a consistência desse mousse. Olha. Olha só. Olha a consistência desse recheio. Vocês estão vendo? Ó. Ó. Então, aqui eu botei leite, um pouquinho de açúcar e um pouco d'água. Pra nós banhar nosso bolo, tá? Você pode fazer uma calda de limão, uma calda de canela. Uma calda do que vocês quiserem. Menos pra bolo que vai na geladeira. Menos pra bolo de mousse, gente. Mousse de chocolate com limão não dá, né? Pronto. Já banhei nosso bolo. Agora eu vou pegar o mousse ali pra gente poder começar a montar ele, tá bom? Amor, eu esqueci. Eu pensei que eu tava gravando na hora que eu tava recheando o bolo com mousse e com morango, mas eu não tava, tá? Ele já foi pra geladeira. Não deixei muito tempo na geladeira. Ele tem que ficar mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Entendeu? Ou até mais, de um dia pro outro, depende. Eu sempre quando vou fazer um bolo pro aniversário, eu deixei ele do dia pro outro já com recheio na geladeira. Mas como isso aqui é pra casa, né? Vamos ver como é que ele tá. Eu quero logo deixar ele na geladeira que é pra depois dar janta, né? Tá vendo? Vou puxar aqui e vamos ver que ele sai legal, porque não ficou muito tempo na geladeira. Eu quero logo deixar ele na geladeira. Esse é um bolo de mousse de chocolate. Então, minhas amigas, não ficou perfeito, porque eu não deixei o mousse por duas horas, por seis horas, né? Na geladeira. Não deixei o bolo gelar até no outro dia. Foi tudo feito hoje, então não ficou perfeito, mas é uma delícia. E eu só fiz esses pontinhos aqui, que é pra mostrar a vocês que o mousse dá pra vocês fazer isso aqui, ok? Um bolo simples, feito em casa, quando vem uma visita. Vamos cortar ele pra ver como ele ficou. Felipe? Tu quer experimentar o pedaço do bolo? Perguntando ao meu filho o que ele quer experimentar, por quê? Porque eu não quero experimentar. Então, olha, gente, vamos ver como é que ele ficou dentro, né? Ele na geladeira até mais tarde, até amanhã, ele vai ficar melhor ainda, gente. Vamos cortar por bem. Ó, vocês mesmos podem fazer esse bolinho em casa, olha. Olha como ele ficou. Olha o recheio. Vocês mesmos podem fazer ele em casa. Tá bom? E pra visita, pro aniversariozinho em casa. É simples e fácil de fazer. Olha lá como fica. É uma delícia. Eu não quero comer bolo. Entendeu? Por isso que eu não queria nem provar. Mas eu vou provar um pedacinho, tá? Aquele ali eu vou dar pro meu filho. Eu vou provar esse pedacinho aqui. Tá bom? Pra você não dizer que eu não provei. Hum! Uma delícia, gente. Muito gostoso, muito bom. Com moranguinho. Com mocinha. Hum! Muito bom, é. Hum! Delícia. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá bom, gente? Se gostar, não se esqueça. Se inscreve, ativa o sininho. Você tá fazendo tua dieta e desculpa. Deixa like, comentário, compartilha e vem fazer parte da minha família. Um bolo simples. Tchau, 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 tchau.